5 de dezembro, dia de São Martinho, São Frutuoso e São Geraldo. Rezemos, Deus, inspirador dos pastores da igreja e luz de todos os povos, que chamastes os santos bispos Martinho, Frutuoso e Geraldo para ensinar ao vosso povo os mistérios do reino. Concedem-nos que, animados pelos seus exemplos, iluminados pela sua doutrina, cheguemos ao esplendor eterno da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Martinho, São Frutuoso e São Geraldo, rogai por nós.